Olha, a Polícia Civil do Piauí realizou na manhã de hoje uma ação conjunta com a Secretaria de Fazenda e através de denúncias, a polícia teve informações sobre um caminhão carregado de material de sucata no bairro Tabuleta, zona sul da capital. Foram identificados diversos materiais provenientes das empresas concessionárias de serviços públicos Equatorial, Águas de Teresina e Empresas de Telefonia. O caminhão foi vistoriado e foram identificados vários hidrômetros e cabos de alta tensão. O responsável pelo caminhão foi preso pelo crime de receptação.